E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste, de último dia na terra, galera, é o seguinte, olha o que eu tenho aqui pra vocês, ó, eu tenho um disquete, eu vou colocar o disquete lá pra gente poder pegar a coordenada, pegar aquela caixa lá, de boa, pra ver se vem item bons, e vamos aqui, ó galera, vamos farmar ali o segundo andar, né, que eu já matei geral ali, a gente vai capturar aquelas paradas todinhas, capturar, né, vamos pegar aquelas paradas todinhas ali, valeu galera, mas antes galera, eu gostaria de pedir o like de vocês, valeu, deixa o like aí, arrebenta mesmo no like, dá essa moral pro tubarão aí, que o tubarão, pô, tá precisando aí da ajuda de vocês, hein galera, tá precisando da ajuda de vocês aí, vamos matar esse candango aqui, galera, vamos matar esse candango aqui no miudinho aqui, ó, ele já viu a gente, cara, não tem jeito, é impressionante isso, mata ele só com o facão aí, galera, e vamos arrebentando aí, galera, você que não é inscrito aí, dá a moral se inscrevendo no canal, valeu, conto com apoio de geral aí, e vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui, ó galera, vamos ver aqui, qual o nome dessa arma aqui, galera, vamos ver qual o nome dessa arma aqui, ó, não tem aqui o nome da arma, tá galera, eu não lembro de cabeça qual o nome dela, e a nossa reputação aqui, ó, é level 8, a gente falta pouquinho pro level 9, não sei nem se a gente jogar aquelas paradas ali pra pro level 9, mas como eu já limpei o bunker ali, galera, vamos pegar todo o bunker ali, vamos comer umas paradinhas aqui, ó, galera, pra ficar full, vamos jogar essa latinha fora aqui, beleza, show de bola, vamos ver se zumbi aqui, ó, não dropou nada, beleza, depois a gente vem aqui, depois a gente vem aqui, vamos primeiro limpar o segundo andar todinho aqui, galera, e depois a gente vai lá na coordenada, vamos botar aquele disquete ali pra fazer ficar legal, ficar top, galera, e vamos que vamos, tá, vamos que vamos, que nós vamos pra reputação nível 9, rapaz, é, moleque, reputação nível 9 é carne de pescoço, galera, é carne de pescoço, beleza, tá geral aqui, ó, vamos pegar logo esse gordão aqui, ó, freneticão aqui, já me deu um caderninho aqui, vamos pegando a paradinha aqui, aí sim, hein, galera, aí sim, é, moleque, vamos lá, vamos com tudo, beleza, opa, a chave inglesa é top, essa chavinha aqui é top, vamos ver se tem umas paradinhas aqui pra gente pegar aqui, pegamos um medalhão, beleza, vamos abrir esse armário aqui, e vamos que vamos, tá, galera, vamos que vamos, que aqui a gente é carne de pescoço, a gente é sinistrão mesmo, galera, sinistrão, e vamos lá, galera, vamos lá, o outro não dropou nada, beleza, tá maneiro, vamos devagarinho aqui no sapatinho, olha quantos tem aqui no chão, galera, olha quantos tem no chão aqui pra gente pegar a porra toda aqui, ó, sapeca jaiá, sapeca geral aqui, que tudo é nosso aqui, ó, dropou o caderninho, beleza, show, aí sim, galera, vamos pegar os armários aqui, eu geralmente começo por lá, né, agora eu comecei por aqui, e vamos lá, galera, vamos lá, sem enrolação, que aqui com o tubarão a gente é insano mesmo, pega aí o prego aí, né, galera, prego a gente não precisa de prego, mas vamos lá, vamos com tudo aí, que tem muita coisa pra gente poder pegar aqui, acredito eu que a gente vai receber a reputação ali de boa, tá, galera, vamos pegar esse outro baú aqui, tranquilão, numa boa, né, tranquilão numa boa, vamos lá, galera, vamos lá, opa, show, isso aí, isso aí sim, garoto, aí sim, garoto, vem aqui no freneticão aqui, boa, vamos entrar aqui, vamos invadir aqui, vamos pegar outro freneticão caído ali, beleza, não deu o caderno, mas deu aquelas paradinhas ali, acredito que vai dar pra gente subir legal as paradinhas ali, vamos lá, e vamos que vamos, agora o cachorro tá latindo, o dia todo aí sem latir aí, é eu gravar a latir, pô, brincadeira, hein, mas vamos lá, vamos lá, galera, deixa no comentário aí como é que foi de Natal aí, desejar um Natal pra vocês aí, tá chegando um novo, valeu, e quem tá curtindo a relive aí no canal aí, valeu, diz aí quem tá curtindo a relive no canal, e o tubarão tá pensando em deixar esse canal aqui só pra live, tá, galera, só pra live, beleza, vou deixar as paradas todinha aqui, não vou pegar essas paradas aqui não, galera, o cupom vermelho, vou deixar aqui tudinho aqui, vou deixar tudinho aqui, daqui a pouco eu venho aqui e pego, né, vamos deixar só, só essas paradas aqui mesmo, pra gente poder completar a paradinha lá, beleza, galera, vamos lá, vamos lá, tudo que a gente vai pegar só as medalhinhas ali, valeu, o resto daqui a pouco eu desço aqui e pego, depois que eu fizer o vídeo aqui, eu vou lá e pego, só pra não atrapalhar, né, galera, só pra não atrapalhar, vamos de lá, de lá pra cá, e vamos lá, vamos lá, pega aí, show, show de bola, garota, medalhinha, top, hein, galera, vamos ver se a gente... tomo, beber, não vou beber água, não, não preciso beber água, não, tô com facão, com o meu rachacuca, as duas que eu mais gosto aí, todo mundo sabe, né, que as duas que o tubarão mais curte no jogo, eu vou pegar e a gente vai centralizando num lugar só, né, galera, vai centralizando num lugar só pra poder ir de boa, tá, galera? medalhão, vamos abrir esse armário aí, vamos ver se tem coisa boa aqui nesse armário, né, e beleza, pura, vamos que vamos, galera, canal caiu pra caramba, galera, caiu demais, vamos dar uma força aí pro tubarão aí, galera, e eu tô querendo trazer outros jogos pro canal, valeu? Deixa no comentário aí quais os jogos que vocês acham que tá em alta aí, que vocês curtem e vão fechar comigo, valeu? Que aí a gente pega e vê como é que vai ser, se a gente grava ou não, eu tô treinando uns joguinhos aí de tira aí, galera, que dá pra jogar online com a galera, só que o tubarão não tá firme na parada não, o tubarão tá muito ruim, beleza? Então eu não quero trazer um jogo pra vocês, tubarão, pô, tá boladão, zoadão, eu vou ver se eu faço um vídeo pra hoje mais tarde, galera, desse jogo aí, e vocês ajudando o tubarão aí, deixa no comentário, valeu? E vamos lá, vamos lá, tubarão fica porco, quando vem os caras na nossa frente, o tubarão fica nervosão, cara, e sai atirando de qualquer jeito e não consegue matar os caras, os caras dão um tiro e só matam a gente, é impressionante essa parada aí, o tubarão fica nervosão, mas vamos lá, vamos lá, pega essas paradas aí, show de bola, os candor que brotaram, as paradas é legal, beleza, pega lá do freneticão, o caderninho bonito, papai, isso aí, garoto, isso aí, vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aqui, né, galera, vamos pegando tudo que tem direito aqui, beleza, show, ó, vamos equipar com racha cuca, galera, vamos equipar com racha cuca, tem essa paradinha aqui, essa paradinha aqui não vou pegar não, vou deixar as paradas tudo ali, galera, porque o negócio aqui é rachar o crânio, é rachar o crânio mesmo com violência, malandro, a gente vai invadir aquela parada lá com racha cuca, vamos lá, pegando as paradas ali, beleza, show, aí sim, pega lá todo o lixo aí, eu vou deixar lá na máquina de lavar lá do último frenético lá, valeu, galera, essas paradas aí, vamos lá, beleza, show, cadê o gordão aí, dropou, ih, moleque, tá bonito, hein, tá bonito, olha isso, aqui, tá de parabéns, cara, tá de parabéns mesmo, deu uma moral aí maneira, beleza, show, ah, moleque, pega outro palhaçazito aqui, vamos invadir aqui, boa, rapaz, ah, moleque, a gente vai abrir lá, com certeza, não vai pegar aquela arma nova lá, aquela arma sinistrona, né, galera, e eu vou fazer um vídeo matando o galo cego com ela, vocês vão ver só, hein, galera, vou matar o galo cego com ela, pode ter certeza, hein, vamos lá, beleza, show, pega aí, ah, moleque, esse aqui não dropou nada, não vou deixar as paradinhas tudo aqui nessa máquina de lavar, hein, tudo nessa máquina de lavar aqui, deu vontade de dar um mijão, né, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, joga pra cá, joga isso aqui, beleza, show, joga essa paradinha aqui também, bora, filhote, não tá indo, ah, tá, pensei que o parafuso não tava indo, beleza, pô, a atadura eu vou levar, galera, a atadura eu vou levar, que a atadura a gente sabe, mas vou deixar a atadura aqui, vou deixar a atadura aqui, e vamos lá, galera, vamos lá pra cima lá, vamos dar um mijão aqui, vamos dar um mijão aqui antes, vamos lá pra cima pra poder pegar a coordenada lá, e vamos ver, hein, galera, aquela arma lá é top, ih, já sujou aqui, no primeiro andar a gente toma um banhinho, né, galera, a gente toma um banhinho no primeiro andar, a Kefi, pô, deu essa moral pra gente aí, no primeiro andar a gente toma aquele banho maruto lá, né, galera, e vamos lá, vamos lá, será que vem coisa boa aqui pra gente, galera, será que vem coisa boa, tomara que vem, tô esperançoso aqui, quero terminar logo meu banho ácido, cara, porra, quero pegar um circuito, se vier o circuito nessa caixa, tubarão vai pular de alegria, mano, tubarão vai pular de alegria, beleza, show, vambora, vamos aqui, garoto, vamos aqui, não, não, vamos, 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 vamos cheirosão, vamos cheirosão lá, entendeu, representar lá, porra, vamos fedendo a peixe, nada, compadre, vamos chegar pra negociar lá, porra, estiloso, né, galera, estiloso, isso aí, vamos lá, galera, vamos lá, tomo banho aí, beleza, quem estiver assistindo o vídeo até agora, galera, deixa no comentário aí, valeu, o hashtag até agora, quem assiste o vídeo até o final, coloca a hashtag até o final, beleza, quanto com o apoio de vocês aí, vamos lá, já vou meter o caderninho aqui, já desbloqueou, já desbloqueou, galera, top demais, galera, top demais, vamos, vamos botar um receber aqui, galera, vamos botar um receber aqui, rapaz que ama essa daqui, FN SCAR, galera, fuzil de assalto modular robusto, dá 18 de dano, galera, qual a velocidade dele? Deixa eu botar aqui pra baixo aqui, que não dá pra ver, 8.3, rapaz, vamos equipar ele aqui, galera, vamos equipar ele aqui, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó, Caraca, malandro, bichinha de guerra, malandro, olha lá, que isso, moleque? Vamos botar, vamos botar aqui a parada aqui, ó, vamos equipar com a parada aqui, beleza, vamos jogar mais as paradas ali, vamos jogar tudo que tem direito ali, galera, vamos jogar tudo que tem direito ali, rapaz, olha isso, galera, Completamos, bonita aí a parada aí, hein, galera, próximo vídeo, será que é reputação, quando zerar o bunker, né, reputação 10, galera, vamos deletar aqui essa paradinha aqui, beleza, show, vamos colocar o disquete aqui, vamos ver se funciona essa parada aqui, galera, olha isso, carregou aí, ó, a coordenada aí, show, dados recebidos aí, e vamos, galera, vamos com tudo invadir aquela parada lá, só que antes eu vou guardar essa arma aqui, né, cara, vou guardar essa arma aqui, 18 de dano, cara, é top demais, será que é melhor do que a AK, cara, a AK também, aquela modificada é 18 de dano, né, mas eu não sei a velocidade, cara, eu não sei a velocidade, vamos botar aqui no baúzinho aqui, beleza, show, vamos guardar aqui, aí, ó, tem uns itenzinhos aqui pra gente também, show de bola, dava até pra completar lá de boa, galera, dava pra completar de boa, vamos pegar nossa motoca aqui, galera, ha, ha, moleque, reputação nível 9, vamos botar um dirigir aqui, que demora, garoto, que demora, hein, vamos ver se a gente precisa comer alguma paradinha aqui, ó, precisa beber uma água, precisa comer uma paradinha aqui, show, vamos lá no meiodinho aqui, vamos pegar lá por trás esse candango aqui, se não vier o verdinho ali, olha o estrago que a gente vai fazer nele, hein, veio logo o bolofão, veio, toma, toma, garoto, vem, vem pro papai, criança, vem, mais duas, agora tu cai, isso aí, a gente gosta de arrancar pernita, a gente gosta de arrancar pernita, aqui, vamos pegar essa frutinha aqui, galera, vamos pegar essa frutinha aqui, eu vou dar uma farmada aqui, galera, não vou parar o vídeo não, eu vou farmar aqui que eu preciso pegar uma cenoura aqui pra gente, galera, pra gente poder botar as paradas lá pra funcionar lá, caraca, rapaz, é tanta violência, cara, esse racha cuca aqui é tanta violência que dá até dó do bichinho, cara, olha isso, cara, olha onde voou a cabeça, caraca, olha isso, malandro, olha isso aqui, olha o corpo do cara, o que que fez, vamos lá, vamos pegando as frutas todinhas aqui, galera, um suspensezinho no baú, um suspense no baú e vamos que vamos, galera, vamos que vamos aqui agora no baú aqui, vamos abrir logo esse baú aqui, vamos pegar logo essa carne aqui, beleza, show, vamos ver, galera, o que que vem aqui nesse baú, se vem coisa boa pra gente aí, e vamos que vamos, tá, galera, vamos que vamos, que aqui é nós em insanidade, uuuh, moleque, olha isso, que lindo, galera, o circuitinho, veio, caraca, rapaz, veio top, galera, veio top mesmo, olha isso, que bonito, galera, que bonito tá isso aqui, galera, que lindo, 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 rapaz, joga essa parada pra lá, vamos usar essa carne aqui, vamos jogar essas paradas pra lá, beleza, show, vamos usar essa fruta todinha aqui, que eu vou pegar a parada toda que tem direito aqui, galera, vou pegar tudo que tem direito aqui, vou deixar nada, vai ser tudo na primeira viagem aqui, beleza, o que a gente vai fazer agora, vamos na nossa motoca, vamos ir na nossa motoca aqui, galera, isso aí, ó, vamos na moto aqui, vamos colocar o circuito aqui, o motor, a chave inglesa e a M16, galera, e a M16, beleza, beleza, que se der, vai que vem um boot aí e mata a gente aí, né, galera, aí, viu, né, vira carne de pescoço, galera, vou farmar tudo que tem direito aqui, valeu, mas vou encerrar o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, fuiê! Tchau, 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 tchau!